Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensina-os como fazer uma máquina de fazer bolhas de sabão. Para isso eu vou usar fidget spinners, mas se vocês não tiverem, podem usar argolas de PVC. Para fazer a base, utilizei estes pedaços de madeira, porém se vocês não tiverem, podem utilizar palitos de picolé ou então podem usar cartão. Mas se for dar em cartão, tenho que passar uma camada de cola por cima para deixar tudo à prova de água. Para fazer a roda, vou utilizar 4 fidget spinners, porém se vocês quiserem que a vossa máquina faça mais bolhas, é só continuar a acrescentar de forma simétrica. Para girar esta roda, vou utilizar uma rolha de cortiça, fiz um furo no centro e depois coloquei com um eixo um espeto de madeira. E se isto girar como um peão, significa que está tudo mais ou menos balançado. Para prender o eixo da roda que fizemos anteriormente, vou utilizar um pedaço de caneta com 10 cm, que eu cortei utilizando uma serra para metal. Como vocês podem ver, é só colocar nesta parte. Para que o motor tenha força para girar esta roda grande, vamos precisar de fazer uma polia com 6 cm de diâmetro exterior e 5 cm de diâmetro interior. Façam um furo no centro da polia com o mesmo diâmetro que vocês utilizaram para o eixo. Colem nesta parte de trás, utilizando super cola, e se desejarem podem colocar mais polias para ter mais opções de velocidade. Como o eixo do meu motor era muito pequeno, acrescentei um pedaço de tubo com 4 cm desta forma. Caso vocês tenham um motor que seja muito fraco, eu aconselho que vocês façam uma polia maior, ou seja, em vez de ter uma polia com 6 cm, façam uma polia com 10, 12 cm. E dessa forma, a velocidade vai ser transformada em força. Para fazer a hélice, cortei as extremidades do finger spinner a mais ou menos 30 graus, utilizando uma serra para metal. De seguida, acrescentei 3 pedaços com 5,5 cm e fixei utilizando super cola. Para girar a hélice, vou utilizar um motor que eu retirei de uma impressora velha. Para que a máquina fique eficiente, vocês têm que colocar a ventoinha perto da roda que está na frente. Se vocês tiverem um interruptor em casa, podem utilizar. Porém, eu vou ensinais como fazer um interruptor bastante simples, que pode ser usado com um comando RC e um servo para ativar a máquina à distância. Para movimentar os motores, vou utilizar uma bateria de 9 volts. Porém, se vocês não tiverem conector, basta retirar esta parte de uma outra bateria. Para ser mais fácil entender a ligação dos cabos, eu fiz este desenho aqui. Basta vocês colocarem pausa e seguirem as cores. Se vocês não tiverem máquina para soldar, não se preocupem. Vocês podem simplesmente enrolar os cabos manualmente, que vai funcionar também. E para quem tiver um sistema RC em casa, basta colocar um servo aqui e vai permitir-vos ligar a máquina à distância. Desta forma, vocês vão conseguir pagar partidas a algumas pessoas. E pronto, pessoal. Chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado deste projeto aqui. E deixem nos comentários sugestões de coisas que vocês gostariam que eu fizesse com os restantes spinners. É isso. Muito obrigado. Até à próxima. Tchau, tchau.